Fala galera, Kike! Falou, Vagabros Manos, com mais um vídeo pra vocês e gurizada hoje eu tava dando aqui, mano, meu inventário do Rocket League meu inventário não é muito valioso, assim, tem bastante itens, mas nada é demasiadamente valioso, não é nada demais meu inventário aí eu pensei, mano, eu vou dar uma limpa nesse meu inventário tem muito item que eu não uso, mano se liga, tem pinhata, cara, eu nunca usei uma pinhata na minha vida tenho quatro pinhata, mano bandeira aqui do LGBT, né, do arco-íris e tudo mais, mano eu vou fazer 3G com todos esses itens incomuns aí vamos ver o que dá pra fazer, mano, e também com os muito raros, né vamos ver se dá pra fazer um com muito raro, talvez opa, dá pra fazer com muito raro, hein mas vamos deixar pro final, vamos primeiro fazer com esses itens incomuns do jogo, mano que eu não uso, cara, sinceramente eu não uso quase nada então eu não dou muita bola se é repetido ou não, mano ó, esse aqui eu não acho feio, então eu só vou usar aqui vai, mano, só vai, só vai, mano eu nem me lembro os itens que dá pra ganhar vou com tudo, mano, breakout, junk food, ok ok, mano aqui eu gosto até desse chapéuzinho aqui, mano, acho legalzinho daria pra fazer um carro temático com ele, sei lá, né mas vamos, Victor ou Scorner? Victor, não gosto do Victor aqui, aqui, barata eu nunca, mano, barata, barata quem é que tem barata? ó, mas ok vou usar aqui, aqui e vai opa uma melancia, mano, uma melancia assustada cê é louco, mano, cê é louco eu nem sabia que tinha esse chapéuzinho mentira, eu sabia, mas eu nunca me dei ao luxo de fazer 3G para conseguir, né porque eu sou muito preguiçoso vamos fazer isso aqui, vai, vai vai aqui, esse aqui esse aqui é legalzinho não, eu tenho pintado, vai e esse aqui, mano da hora, vai só dali só dali, mano eu ganhei um octopus, mano uma lula, sei lá um um molusco ali loucaço um molusco loucaço, mano vamos ver o que dá pra fazer aqui ainda pegar esses itens aqui, mano essa flor aqui eu não uso nossa, mano, tem ratoeira aqui, cara nossa, pinhata, é a tua vez chegou a tua hora, pinhata chegou a tua hora ó, ganhei um headphone, mano ganhei um headphone, até que parte deixa eu ver como é que fica ó, fica da hora aí, mano headphone ó, eu não tinha esses itens eu nem sabia que dava pra conseguir sinceramente veio muitos itens, né depois daquela atualização já faz um tempinho mas eu não troquei absolutamente nada aí aí, né acabou que eu não tenho esses itens ainda vamos pegar chapéuzinho aqui aqui, LGBT vai vai, vai tá, esse aqui é mais antigo vamos lá mas dá pra fazer vários trade-ups ainda no final vou fazer com os itens mais valiosos, né mais valiosos cadê os itens comuns aqui, mano eu vou pegar esse pork pie não acho legal, não uma torta de porco não, porco ah, sei lá também sei lá, mano tô bugado vai, vai só usa aqui vai, vai e vamos dar o que vem ó, veio um banner um banner um banner interessante, né tudo que é de banner é interessante interessante tridente aqui unicórnio já tenho score deixar o goalkeeper é, deixar o goalkeeper vai aqui as plantinhas e vai vai, vai opa, mano outro banner tagged tagged dá pra fazer mais dá pra fazer muito mais que eu tenho certeza disso então vamos lá vamos lá vai, essa aqui tem uns que eu vou tirar mesmo que não tenho mais não tenho mais repetido porque eu não acho legal, não tipo tipo essa não, tipo essa tiara, mano eu não acho legal, então ó, tem uma coroa pintada laranja e branca essa aqui são pintadas vale um pouquinho mais ó, esse topzinho aqui esse aqui de de bombeiro vai, vai eu tenho pintado mesmo não, vai pintado que eu acho mais feio pintado que o padrão sei lá vai pintado vai pintado, mano nem dou bola vai, nossa tenho vários desse broad helmet dá pra fazer mais um opa, mano você é louco galinha, cara virei galo, virei galo tô galudo, mano tô galudo tô galudo, ó pegar essa aqui pegar ó, esse white hat aqui, mano white hat falsificado vai esse a hula hula, hula, hula não uso hula mesmo essa privada aqui desentupidor, maluco e o cone eu tenho o cone pintado mesmo então vamos lá, mano mano, que que é isso mano, eu juro que eu tô vendo coisas que eu nunca vi no jogo até agora vamos lá acho que dá pra fazer mais dá pra fazer mais ainda dos dos itens boasticas um cupcake, cara um cupcake, mano calma, eu vou esse boné eu acho legal vou tirar o do balão vou deixar o cupcake que o cupcake é é diferenciado, né o derby aqui eu tenho pintado mesmo esse aqui também uma lâmpada, mano quem é que usa a lâmpada? e a pinhata? não, não aqui, o pombo, não aqui, um bolinho, hein não, vai esse aqui, vai esse aqui é um um rasta um rasta, mano breakout drink food beleza, mano acho que é por agora deu desses itens em comuns agora partiu pros raros comuns, né que eu não estou achando esse aqui, conta não, esse aqui é de caixa eu não estou achando nenhum raro aqui, mano aqui, achei ó, dá pra fazer alguns 3, 4, 5 só vai, né, cara só vai nem vou olhar pro lado antes de trocar isso aqui nossa, mano eu acho esse banner muito da hora equipei equipei, mano esse banner eu acho muito tri esse banner do sal aqui nossa, muito pica, mano gostei, gostei não, não vai dar sim vai dar sim vamos lá vamos que eu confio outro banner, mano de pizza de pizza da hora, mano que da hora esses banners que eu estou trocando estou gostando estou gostando eu acho que vou fazer mais alguns aqui de raro que eu nem uso tipo esse broad helmet pintado, mano o que eu vou fazer com o broad helmet pintado vai esse aqui também donut, mano vai esse fez aqui pintado vai essa lâmpada aqui, mano não, não essa lâmpada eu vou deixar dava até fazer um carro temático, sei lá vai esse chapéuzinho de graduação aqui beleza, beleza vou tentar fazer mais tentar fazer mais uma vela, mano eu não uso uma vela vamos ver esse chapéu aqui de verão não, esse aqui eu vou deixar não, esse aqui vamos trocar, mano vamos trocar o foguete estamos voando o garoto shuriken e o tridente nem uso o tridente mesmo vamos lá outro, outro ok, ok dá pra fazer mais dá pra fazer mais o de chefe aqui o de chefe hum essa rosa aqui a rosa é legalzinha até, mas né não vou não vou deixar mano, vamos trocar essa cor laranja mesmo deixar só branca laranja não dá muito dá muito certo top hat dane-se e vai vai mano acho que dá pra fazer mais um ainda deixa eu uma coisa se os raros aqui do do jogo já fecha certinho 3, 4 3, 4, 5 3, 4 não, precisa de mais um mais um aí aí eu fecho os raros aqui pegar um essa planta mano você é louco visor pegar esse aqui de satélite o patinho vamos deixar respeito ao pato respeito ao pato por favor e vai hum quase ficou difícil vai esse aqui então vai esse aqui vai a anteninha do número 1 beleza umas trias umas trias vamos trocar tudo aqui mano sem pensar se bem que eu gostei desse chapéuzinho de galo enfim vamos lá outra outro banner calculated eu também gosto desses banners esses banners são muito legalzinhos esses aqui vai dar pra fazer de muito raro depois só acho na real tenho mais raro ainda aqui vamos lá esses 5 e foi foi dragon wings mano que 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 gurizada eu nunca vi isso aqui no jogo eu juro por deus eu nem sabia que existia meu deus mano eu tô descobrindo coisas novas nesse vídeo coisas novinhas mano agora vamos fazer esse aqui que não não vou fazer não não vou fazer porque tem alguns ó esse aqui eu não gosto esse aqui até poderia fazer eu gosto do luxo de tinta mas mas não eu vou poupar vou poupar eu vou fazer agora os de caixa vamos ver os de caixa que dá pra fazer aqui eu vi que dava eu vi que dava agora vamos procurar aqui os que dava chacra não não vamos ver vamos ver esses aqui dava né mano não dá sério sério isso cê é louco mano aqui aqui dá aqui dá mano vamos lá esse aqui e esse aqui aí vamos lá mano fazer aqui um muito raro de caixa dá pra conseguir uma fsl pintada uma photon um proton né um boost proton pintado proton tem pintado tem né acho que tem vamos lá yes ok ok mano me trollaram na hora do 3d me trollaram agora ah não mano não não ah não eles estão trollando não não isso só pode ser coisa do destino falando vagabos não pode trocar ah não pode ser ah é esse aqui é caixa halloween mano vamos lá vamos lá caixa halloween com tudo e com toda a força agora foi o revelante certificado podia ser pintado podia ser pintado ganhar a rodinha aqui do halloween poderia ser pintado eu não sei por que não está dando para fazer o 3d up nesta caixa pelo jeito está só nessa que bugado é pelo jeito deu uma bugada nessa caixa só não me perguntem por que porque eu não vou saber responder mas enfim vamos seguindo aqui em frente isso aqui ainda não dá takumi opa isso aqui dá em 2mg88 hex 666 aqui mano gg agora vou selecionar fire plug fire plug vai mano vamos lá item pintado o que eu posso conseguir afinal eu posso conseguir triplex neutermal mantis pintado uma triplex também eu gosto vamos lá então vamos usar essa inventária só yes ah não é pintada não é pintada não é pintada poderia poderia ser pintada mas não foi por meu azar né obviamente não foi dessa vez vamos ver se tem mais algum item opa que dá hein mano sem pensar ó vai dar pra fazer o item naquela caixa que deu um erro antes mano não me pergunto por que espirales certificado outra espirales eu vou ver se dá pra fazer ainda 3d up essa caixa bugou mano esta caixa bugou é só isso mesmo enfim mano espero que vocês tenham gostado do videozinho se gostou mano não esqueça deixar aquele like me ajuda demais tá ligado dei uma exaseada legal mano olha só olha só mano deu uma exaseada da hora né mano da hora porque é muito item que eu não usava ainda não uso a maioria mas enfim deu pra exasear bastante deu pra fazer uns 3d up e uma caixa bugou né uma caixa bugou ficou aí me trolando mas enfim galera espero que vocês tenham gostado do video se gostou deixa que like me ajuda demais ó eu evoluí da galinha pro dragão né troquei a galinha e virei um dragão mano isso é louco é isso galera aquele abraço até o próximo video valeu e eu fui tchau 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 tchau